A palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 5 versículos 31 a 47 Naquele tempo disse Jesus aos judeus Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale Mas há um outro que dá testemunho de mim E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro Vós mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade Eu porém não dependo do testemunho de um ser humano Mas falo assim para a vossa salvação João era uma lâmpada que estava acesa e ia brilhar E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João As obras que o Pai me concedeu realizar As obras que eu faço dão testemunho de mim Mostrando o que o Pai me enviou E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor Vós nunca ouviste sua voz nem viste sua face Sua palavra não encontrou morada em vós Pois não acreditais naquele que ele enviou Vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna No entanto as escrituras dão testemunho de mim Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna Eu não recebo a glória que vem dos homens Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis Mas se o outro viesse em seu próprio nome A este vós o receberíeis Como podereis acreditar Vós que recebeis glória uns dos outros E não buscais a glória que vem do único Deus Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai Alguém que vos acusa Moisés No qual colocais a vossa esperança Se acreditasseis em Moisés Também acreditariais em mim Pois foi a respeito de mim que ele escreveu Mas se não acreditais nos seus escritos Como acreditareis então Nas minhas palavras? Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor aperta os judeus Diante da recusa que havia neles De professarem a fé naquele que foi enviado pelo Pai Ele mesmo, Jesus Durante a quaresma Todos nós precisamos experimentar Esse tempo precioso de decisões na vida É hora de dizer Eu quero seguir a nosso Senhor de verdade Eu quero ir atrás dele Eu quero superar Todas as eventuais dúvidas Que possam existir no meu coração Tenho que buscar As respostas da minha fé Preciso entregar-me totalmente Na confiança absoluta em nosso Senhor Jesus Cristo Que é Senhor, Salvador Que é Deus E aceitar que toda a história Do Antigo Testamento Até chegar a João Batista Tudo isso converge Para que nós Aceitemos Jesus Cristo Como Senhor E como Salvador Deus nos dê a graça Dessa lucidez crescente A respeito da fé É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna